Esta manhã em São Vicente realizou-se uma marcha promovida pela delegação do ICA para chamar a atenção da sociedade em relação à necessidade de se proteger e elevar os direitos da criança. Esta marcha promovida pelo ICA em São Vicente visa, por um lado, relembrar a sociedade quanto à importância de proteger e elevar a consciência sobre os direitos das crianças. Mais precisamente sobre o abandono, sobre os maus tratos, a violência, o abuso sexual, dentre outras. A necessidade de colocar as crianças e dar uma educação de qualidade. Neste Dia da Criança importa também comemorar de uma forma mais leve, com o foco na criatividade e inocência dos mais pequeninos. E aprender com as crianças, perceber a criatividade que vem da criança, essa inocência e dar valor a essa forma de existir da criança. Então hoje é um dia para as crianças, um dia de alegria. Vamos festejar as crianças. Estou aqui como delegado e como psicólogo também, assegurando que não só as crianças têm um momento de crescimento na educação, onde várias crianças de situações, de lugares diferentes vão ter um encontro entre si, mas também entre os monitores, entre os professores, entre todos que estão aqui e estejam todos na mesma mentalidade de crescimento e aprendizado para esse dia ser um dia muito bem aproveitado, que traga crescimento e que não seja só hoje o Dia das Crianças, mas que seja durante o ano inteiro. Vai ter música, vai ter atividades, vamos ter brincadeiras, vai ser um dia especial para as crianças. Participaram nesta marcha que partiu das instalações do ICA até a Praça Milgar Cabral em São Vicente, crianças do ICA, do Centro Anália de Inafortes e do Espaço Jovem. Para este mês de junho vão realizar e com outras instituições várias atividades dedicadas às crianças. Pra! Pra! Tchau.